Olá, eu sou a professora Karine Wittenbender. Eu sou uma mulher de pele clara, estatura mediana. Estou usando a camiseta do projeto Pré-ENEM 2022 e um casaco preto. Estou de cabelos presos. Nós chegamos hoje na nossa aula de número 6 de redação. Como construir a conclusão da redação. Então agora a gente começa a entrar nessa questão do encerramento desse nosso texto. Porque a princípio, para a gente começar o texto, a gente já tem esse problema. Como eu faço para começar o meu texto? Preciso pensar na minha tese, introduzir muito bem, dar continuidade no parágrafo de desenvolvimento. Mas isso não basta. Eu preciso concluir o meu texto de redação. E a conclusão do meu texto de redação quase sempre fica pendente com algumas especificidades que pede essa redação do ENEM. Já que eu não posso só concluir esse meu texto. Eu preciso também propor uma intervenção para o meu texto de redação. Lembrando que para alcançar a nota mil nessa redação, então, eu vou pensar em construir a minha conclusão diante de alguns itens essenciais. E para a gente pensar nisso, novamente vamos contar com o auxílio dos memes da internet. Eu trouxe aqui, para a nossa conclusão da redação, um meme do Chico Buarque, gurizinho, que roda bastante lá nas redes sociais. A gente sempre se depara com esse meme. Porque aí a gente tem uma coisa legal e uma coisa nem tão legal assim. Opa, sucesso! Já sei introduzir o meu texto de redação. E agora? Como eu faço para concluir esse texto? Então, essa problemática de pensar como eu faço para concluir o meu texto, a gente vai olhar detalhadamente, sem desespero, pensando sim em torno das especificidades que precisa ter essa conclusão. Mas sempre andando no sentido de amarrar o texto. Fazer com que o final desse texto seja muito direcionado em relação ao início desse texto e o desenvolvimento de maneira geral. Para concluir o texto dissertativo-argumentativo, é necessário que se retome alguns elementos do texto. Mas isso não basta, já que precisamos lembrar que essa estrutura é constituída de partes interligadas que significam juntas. Portanto, aqui a gente começa pensando no detalhezinho. Para concluir o texto dissertativo-argumentativo, que é esse texto de redação, é necessário que eu retome alguns elementos desse texto. Mas isso não basta só retomar, porque a gente precisa lembrar da estrutura que constitui essas frases, essas palavras interligadas. Concluir o texto ocorre para o encerramento das ideias dissertadas e argumentadas. E para isso deve-se partir de uma palavra que tenha o significado de conclusão e encerramento. Se você perdeu as primeiras aulas de redação, vai lá no canal da Seduc RS no YouTube e acompanha, porque tem detalhado, bonitinho, sobre quem são e o que são os conectores textuais e por que eu preciso tanto, por que eles são tão essenciais para eu construir o meu texto dissertativo-argumentativo. Aqui, eu tenho na orientação que eu preciso concluir esse texto, lá no parágrafo de conclusão, eu preciso conseguir argumentar a partir de um conector textual. Então, eu não vou simplesmente iniciar uma frase para um parágrafo de conclusão sem ter uma palavra que tenha o significado de conclusão. Então, atentem-se a isso na hora de construir essa conclusão. Pensei o texto todo bonitinho, cheguei na conclusão e faltou fôlego? Não pode. O nosso fôlego tem que ser infinito para a redação. O texto dissertativo-argumentativo, ele exige que a gente tenha esse fôlego. Então, conector textual. A gente revisa quem são, o que são os conectores textuais, o papel de cada um deles, o significado de cada um deles. E aí sim, depois disso, a gente passa para mais detalhamentos. A conclusão da redação, portanto, dessa forma, deve-se partir de um conector que vai demarcar o parágrafo de conclusão para propor uma possível intervenção que será construída pensando na problemática exposta, na introdução e discutida no desenvolvimento. Certo? Então, sempre isso. Pensei na problemática que foi exposta lá na minha introdução, para eu construir a tese, eu preciso de uma problemática. Então, eu não posso iniciar simplesmente esse meu texto sem colocar lá o tema, tem que aparecer o tema na tese, e aí vai ser a problemática que eu vou fazer em relação a isso, os argumentos, tudo isso, relembrando, tem nas aulas anteriores. E aqui, a gente vai retomar esses elementos da introdução, esse elemento para fazer a proposta de intervenção, e vai contar para isso com nexos conclusivos, retomada da tese e proposta de intervenção. Antes de a gente passar para o próximo slide, eu vou pensar sempre para me atentar nesse detalhe da proposta de intervenção. A proposta de intervenção não é necessariamente uma solução, ela é uma proposta. Não significa que ela vai resolver o problema, mas ela é uma possibilidade de resolução de problema. Então, talvez a gente se apegue ao fato de eu não sei uma solução para esse problema. Ora, é um problema bastante generalizado, que envolve sociedade, como eu faço para resolver essa temática? Eu proponho uma intervenção. Então, é uma possível intervenção. Isso faz com que a gente se preocupe menos. Porque, na medida em que eu consigo pensar que eu estou dando uma sugestão de possibilidade de intervenção, e que isso não necessariamente soluciona o problema, isso fica muito mais leve na hora de eu produzir esse texto. Então, isso precisa e deve ser pensado. E aí a gente vai pensar também nos itens da conclusão. Esses são fundamentais. Porque, como eu falei no início da aula, essa conclusão, ela não pode ser pensada, feita, de modo que não apareçam algumas especificidades de uma conclusão de redação do Enem que pede uma proposta de intervenção. Então, eu tenho quatro elementos que levam à conclusão. O que? Tema ou problema? O que vai ser esse o quê? Ele é o tema ou o problema que foi lançado lá no início da minha redação? Depois, quem? Quem é o agente dessa ação? Para quê? O para quê é qual é a finalidade da ação? Então, essa ação, ela precisa estar lá, ela precisa aparecer. Qual é o tema? Do que eu estou tratando? Qual a problemática da qual eu estou tratando? Quem vai ser o sujeito ou o órgão? O canal pelo qual, o veículo pelo qual isso vai ser executado? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade que eu quero encontrar com essa proposta de intervenção, com esse encerramento de texto? E como isso vai acontecer? Esse detalhamento do como isso vai acontecer, ele é fundamental. Porque a conclusão é um espaço curtinho que eu tenho para resolver. Então, eu vou ter ali em torno de seis linhas. Vou colocar lá três períodos. Eu não posso fazer um período inteiro para a minha conclusão. Porque se eu construo um período inteiro, começou na letra maiúscula, terminou no ponto final, não pode. Isso é um período longuíssimo. Como é que eu faço um parágrafo de um período só? Isso é outra coisa na qual eu preciso pensar. Mas, além disso, dessa parte estrutural, o quê, quem, para quê e como? Eu tenho quatro itens aqui. Pensa no trevo de quatro folhas. Tu é a tua própria sorte na hora de construir o teu texto dissertativo argumentativo. Então, usa isso como uma forma de lembrar desse detalhamento, desses quatro itens. O trevo de quatro folhas, que é um símbolo de boa sorte, que a gente tem como cultura social. Então, a gente pensa no trevo de quatro folhas. Eu tenho a primeira folha do trevo, a segunda, a terceira e a quarta. O quê, quem, para quê e como? É assim que eu concluo o meu texto dissertativo argumentativo. E aí, mais uma vez, lembrando que quem perdeu as nossas primeiras aulas, elas estão lá disponíveis no YouTube, porque eu trouxe aqui uma engrenagem. Nas primeiras aulas, a gente tem lá umas imagens também em relação a essa ideia de engrenagem, de pensar que se falta uma peça, ela destoa para o funcionamento dessa engrenagem. Então, pensando nisso e sobre isso, o que não pode ter na conclusão? A gente falou do que pode ter, do que pode e do que deve ter. Não só do que pode, mas do que deve ter na conclusão. Então, agora a gente vai olhar com bastante atenção o que não pode ter. Porque, sim, existe o que não pode ter em nenhuma hipótese na minha conclusão. Isso destrói a conclusão. Isso faz com que esses itens que a gente vai mostrar agora são coisas que fazem com que a conclusão fique fraca, fique capenga. Que não alcance a nota total, a nota completa, para a gente chegar na redação nota mil. Então, o que não pode ter na conclusão? Apresentar novas ideias que não serão problematizadas. Apresentar novas ideias que não serão problematizadas. Isso parece óbvio, mas não é óbvio. Como eu faço para saber que é uma nova ideia? Tudo o que eu escrevo, eu penso sobre o que eu escrevo. Se eu não pensei antes de escrever, eu pego a oportunidade da escrita pronta, leio, releio, mas, professora, eu não tenho tempo na hora de fazer a redação do Enem. Então, te habitua na hora do estudo a pensar antes do que você vai colocar na sua escrita. Porque apresentar novas ideias que não serão problematizadas é um detalhe que faz com que a gente se contradiga. Eu fortaleci várias informações ao longo do meu texto, chego na minha conclusão, coloco novas ideias, que vão só ficar lá, soltas como novas ideias. E aí, eu não posso confundir com o fato de que uma nova ideia que não será problematizada não é a mesma coisa que uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção vai ser detalhada, e ela é uma nova ideia, no sentido de ser algo inovador para o texto, mas ela vai ser bem amarradinha, porque ela vai ser detalhada. Então, o que, como, quem e para quê? Isso vai explicar essa nova ideia. Não é uma informação que vai ficar solta e não vai ser problematizada. Finalizar com uma pergunta que não será respondida, gerando dúvidas sobre a argumentação do desenvolvimento. Então, aquela coisa de, será que isso vai solucionar o problema das pessoas que não respeitam a lei seca? Por exemplo, que já foi tema de redação. E aí, eu lanço lá uma pergunta, um ponto de interrogação, uma pergunta direta, que vai ficar sem resposta. Se eu estou conseguindo, no meu texto, desenvolver, argumentar, dissertar, e mostrar para o meu leitor que a forma de pensar, a minha proposta de intervenção ali na conclusão, ela ficou amarrada de acordo com os meus argumentos, e que isso, sim, é uma forma em que eu estou pensando sobre aquele tema, argumentando e propondo uma intervenção, eu não posso gerar dúvidas no meu leitor. Então, tudo o que possibilita gerar dúvidas no leitor não cabe, não vai, não pode ter na conclusão. Depois, não retomar a ideia da tese. Esse é um problemão também. Quando eu não retomo a ideia da tese, fica faltando alguma coisa. O quê? Para quê? O quê? Onde está esse o quê? Ele é o tema? Isso vem lá da tese. Então, como eu vou construir a minha conclusão sem retomar? Lá na primeira aula, a gente teve a ideia do texto sanduíche. Pãozinho em cima, pãozinho embaixo, recheio. Essa aula também está no canal do YouTube. Por que eu preciso pensar? Pãozinho embaixo, pãozinho em cima. Porque é a mesma matéria. Então, é o mesmo componente, os mesmos elementos. Eu retomo. Eu preciso desse embasamento para a minha redação na conclusão a partir dessa retomada da tese. Dessa nova apresentação do tema. Essa reapresentação do tema. Depois, parágrafo com apenas um período. Que é o que eu falei no início. Antes de a gente começar a pegar o detalhamento. Parágrafo com apenas um período. Na conclusão, um parágrafo. Não importa em que parte do texto seja. O período não pode ser longo dessa maneira. Imagina um período de cinco linhas. Isso fica confuso. A informação se embola. E aí o leitor não consegue perceber. Ué, mas do que esse cara está falando nessa conclusão? Ele começou tão bem esse texto. Desenvolveu, argumentou. Construiu bem a introdução. Chegou na conclusão. Parágrafo de um período. E o que é um período? Eu preciso lembrar do que é um período. Começou lá na palavrinha de letra maiúscula. Terminou no ponto final. Apresentar contradição sobre o ponto de vista defendido. Eu defendi que eu sou favorável à lei seca. O meu texto inteiro. Tem que ter. Porque isso. Porque aquilo. Porque aquele outro. Cheguei na conclusão. Me contradisse. É, mas talvez não seja uma boa ideia assim. Tão boa ideia assim. Ter a lei seca. Eu contradigo. O que eu defendo. Isso enfraquece o texto dissertativo argumentativo. Isso acaba com a nota do texto dissertativo argumentativo. Eu sou uma pessoa que estou... Como que eu estou fazendo isso? Eu estou contradizendo a coisa que eu estou afirmando antes? Então, não pode. E aí, a gente tem lá a conclusão da redação. Portanto, aí a gente lembra de... Relembra desses itens que formam o texto, o período.